Sejam então bem-vindos ao Jogo do Século. Começa forte, começa forte a direita ao ataque, ou a saúde privada. Vai Luís Montenegro, passa para o Nuno Nel, tem câmara para ir a pedir a bola, mas quem lhe liga Montenegro? Atenção, vai chutar fora da área, no meio da rua, vai disparado, cheque de cirurgia, fortíssimo! Ao lado, completamente ao lado. Ah, esta técnica do cheque de cirurgia é boa para o espetáculo, mas não regolve. Muito dinheiro, pouco resultado. Olha agora a esquerda no contra-ataque. Tática ofensiva com a caixa de autos, desimplicável a cortar no juros, a arrastar a concorrência. Bom, a esquerda vai com tudo, salários, habitação, saúde, é um ataque em bloco, em grande forma, a capitã Mariana Mortágua. Nota-se a preparação, o agarro, o foco no objetivo. Bom, agora é preciso votar. Votar não, marcar. Ah, isso, marcar, marcar. A direita de posse da bola outra vez, parece-se bem organizada à direita, a equipa de Montenegro. A equipa de Montenegro promete, 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 mas não cumpre. Sai a jogar então à direita, continua de posse da bola, a torcida ultra-rique sempre, sempre a apoiar. Lá vai o liberal com a velha fita de BXC. Quer baixar tudo, mas faltam-lhe as pernas. Bicho que a ganda brinca na área. E recupera o extremo direito, já está na área, vai à linha. Ventura atira-se ao chão, pede penalti. Penalti. Estamos a poucos minutos no fim. Pode resolver-se aqui o jogo, penalti. Montenegro vai marcar, olha para as sondagens, está confiante, tem o jogo na mão, estamos à beira do fim, só tem mesmo a beira de marcar. Vai Montenegro, ganha balanço, faz uma paradinha, quer mais especulação, não diz nada sobre salários, junta, fora! Incrível! Grande defesa do guarda-redes da esquerda. Isto lembra 2015, é possível travar a direita e olha, a esquerda num contra-ataque, estamos quase no fim, o hábito parece-se a apitar e vai a esquerda lançada. Investimento na saúde, bate-se ao juros na habitação, aproxima-se da área. É bom! Montenegro vai dar com a bola, Montenegro tenta desarmá-la, e ela diz, não, não pode! Dá força para a maliza, pé esquerdo, marianos, lhe para a frente, tetos nas rendas, subida nos salários, médicos, no SNS, vai matar, atenção! Minha nossa senhora, que tiro! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! No último minuto a fazer o jogo é bem feito! Saúde, habitação, salários, é disto que o meu povo gosta! Afirmativo! É possível virar o jogo e abrir caminho a uma maioria que responda na habitação, na saúde e no salário. Em cada distrito, cada voto conta para eleger deputadas e deputados do bloco para fazer o que nunca foi feito. Dia 10 de Março, Vota Bloco. Vota Bloco.